Uma inspiração para o OM, inspira. Tome consciência sobre o fluxo do prano, consciência sobre o ar, entrando através das suas narinas. Sol, OM, inspiração intensa e profunda, inspira e solta a consciência do atrito do ar, entrando pela narina. Mais uma vez, inspiração intensa e pode soltar pela boca. Observe o fluxo do prano, fazendo uma inspiração intensa e soltando pela boca. Observe as mudanças no fluxo do prano, inspirando intenso pela nariz e soltando pela boca. Observe o efeito desta prática. Faça mais algumas vezes. Observe o fluxo do prano, veja se seu corpo altera alguma forma a temperatura. Agora vamos inspirar e expirar intenso. Observe o fluxo do prano, reba e soltando pela boca. Observe o fluxo do prano. Passa mais algumas vezes. Resaptação intensa e soltando pela boca. Observe o fluxo do prano, sem spoiler. Observe o fluxo do som. Observe o fluxo do prano,cho Vargas, Ute Verde. Relaxa, observe como você está se sentindo neste momento. Respiração novamente pelas narinas, um padrão natural, consciência sobre o fluxo do prano, observe como seu coração está batendo, como está a temperatura do seu corpo e convide sua mente a entrar numa espaçonave de vivências sobre Tikshinagun. Respira, respira. Respira. Sol. Am. Deixe que agora sua mente comece a correr um pouco, correndo num ritmo confortável, com uma respiração confortável. Deixe que ela comece a correr um pouco mais rápido, até fazendo uma respiração um pouco mais puxada. Continue deixando sua mente correr um ritmo um pouco mais intenso. Deixe que ela comece a correr um ritmo um pouco mais intenso. Observe o fluxo do prano no seu sistema. Comece a correr agora praticamente a toda potência. desacelerando. 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 E ainda mais, acelerando. E, ainda mais acelerando o seu coração ainda, desacelerando. Observe o fluxo do prano. Percebe as sensações no corpo. Permita que agora, na sua mente, embarque em uma direção veloz. De preferência, você no banco do caral, uma pessoa dirigindo rápido, observe sua musculatura nessa situação onde você sente que a outra pessoa está dirigindo rápido. E se a musculatura fica mais relaxada, ou se ela fica mais contraída. Apenas observe, observe o fluxo do prano em você. Observe essa pessoa andando em uma velocidade alta, em uma pista livre. Veja como você se sente. Veja se você se sente confortável ou desconfortável. Nessa mesma velocidade, desde que as janelas do carro se abram, e agora você vivencia essa velocidade através do vento. Veja o fluxo do soprano. Veja o que acontece com o fluxo do soprano. E essa pessoa que está dirigindo, está dirigindo rápido, mas cortando o trânsito. Uma marginal Tietê, Avenida Ayrton Senna, algum lugar que dê para andar bem rápido, uma estrada, mas com um certo zig-zag. Observe essa relação. Veja como você se sente. Observe sua musculatura. Veja o que fica mais relaxado, o que fica mais contraído. Solta. 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 Deixe sua mente se despedir desse automóvel. Permita-me entrar num bar, com muita gente falando, tipo Copa do Mundo. Uma TV alta. Um monte de gente falando. Um monte de cheiro acontecendo. Um monte de gente passando, esbarrando. Garçom. Um lugar muito cheio de gente, com muita informação acontecendo ao mesmo tempo. Som alto da TV. Observe essa sensação nesse instante. Som. Veja como você se sente nesse lugar. Se você se sente confortável ou desconfortável. observa. Observe o fluxo do plano. Convide a sua mente a estar de frente de uma cachoeira gigantesca. Caindo água lá de cima e arrebentando. fazendo aquela nuvem forte de água em cima de você, te deixando molhado só pela água, batendo aquele fluxo caudaloso de água intenso. Você sozinho diante dessa cachoeira, diante desse fluxo intenso de água. Ela pode estar quente ou pode estar fria. Apenas observe essa relação de intensidade com a cachoeira. Observe esse fluxo rápido e intenso e como seu sistema se relaciona com isso. Som. Som. Deixe que a sua mente se disperse desses lugares e vá para um escritório. escritório onde tem 30 pessoas na mesma sala todo mundo trabalhando no computador e você passando de mesa em mesa falando com as pessoas, as pessoas vindo atrás de você você coordenando, 30 pessoas trabalhando num call center muita gente falando, telefone tocando muita gente falando, gente levantando querendo que você resolva o problema observe esse lugar de muita intensidade acontecendo dentro de um escritório com demandas externas aparecendo o tempo todo você como um comandante dessa nave de operações muitas demandas, muitas demandas muitas demandas, muitas demandas soma observe o fluxo do prana em você nesse instante veja como você se sente se você se sente estressada se você se sente animada observe as sensações sentimentos e emoções que vão passar ainda na frente de um computador agora você e o computador em uma tese de doutorado com foco infinito, intenso digitando, 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 digitando horas a fio você e o computador computador e você você e o teclado teclado e você você e o monitor monitor e você você e o computador computador e você apenas isso existindo focado intensamente em uma atividade absurdamente focado nessa atividade veja como você se sente nesse instante se isso te traz tranquilidade ou se isso te traz inquietação observe o fluxo do prana veja como as coisas aparecem e desaparecem no fluxo do seu prana deixe agora a sua mente ir para um restaurante de comida tailandesa do norte da Índia comida bem apimentada bem picante coloque algum pedaço de comida na sua boca mas chegue e veja a explosão da pimenta fazendo você ficar com a boca ardendo ficar com seus olhos macrimejando com seu nariz escorrendo com a sua boca cuspindo fogo observe essa sensação veja como você se sente observe a sua língua e a relação com o intenso observe o esforço da mente para lidar com essa situação observe o fluxo do prana deixe que sua mente agora chegue para uma relação sexual próximo ao momento do orgasmo deixe a sua mente vivenciar aquele micro instante concentrado antes do orgasmo observe como que o seu corpo se mobiliza completamente intensamente para o momento do orgasmo como que toda a energia do corpo é demandada é demandada sol relaxe observe a necessidade do corpo de se restabelecer diante de um gasto intenso de energia depois de um grande caldo de um grande caixote é preciso inspirar novamente inspire tomo consciência tomo consciência do período refratário do período refratário se você quiser se você quiser ir pegar uma onda lá em Nazaré uma onda daquelas monstruosas pode pegar também se para você já deu de adrenalina de tensão no corpo observe o seu trapézio observe o seu ombro observe a sua mandíbula observe a sua região de trás da cabeça observe o meio das escápulas inspira respira e deixe que um banho de luz prateada refresca relaxe banho de lua nessas regiões observe o fluxo do prana nesse instante convidando a nossa mente a voltar para o nosso corpo se integrar com o nosso corpo soma respirações prolongando a expiração sol a relaxe todo e qualquer esforço relaxe seus braços relaxe suas mãos formas voltadas para cima apoiando nos joelhos sol ou na coxa dependendo de como você estiver sentado sol algumas respirações para acomodar o sistema sol om 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 Shanty 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 Om Shanty Om Shanty 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 Om Shanty Om Shanty Quer conhecer esse tema aprofundadamente? Venha fazer parte da nossa egrégora do Ashwini Ayurveda. Nossa sangra está de braços abertos para te receber e fazer com que nós possamos estudar cada vez mais profundamente o Ayurveda. Namastê!